Estamos seguindo a mesma linha de um projeto que já foi aprovado por essa Casa de Leis e que já foi aprovado em muitas outras cidades do nosso país, que proíbe o uso de canudos plásticos para consumo de água, para beber água. Nessa mesma linha, constatou-se que realmente esses canudinhos plásticos impactam muito o meio ambiente, porque ele é descartado de uma maneira irregular e são milhões, bilhões de canudinhos que vão para a galeria de águas fluviais, vão para os cursos d'água e dos cursos d'água para os oceanos. Da mesma forma, na nossa alimentação, nós utilizamos ainda muitas embalagens à base de um plástico chamado poliestireno. O poliestireno é mais conhecido, o nome mais popular dele é o isopor. Então, nós temos conhecimento que o isopor é um tipo de plástico que não é o mais adequado para consumo humano, porque ele libera uma substância química chamada estireno, que é altamente cancerígena. Então, o mínimo que você eleva a temperatura desse produto, eleva ou abaixa muito a temperatura mediana de 20, 30 graus, ele libera uma substância tóxica e cancerígena ao ser humano. Esse é um fato importante. Então, aí, por que não utilizar desse tipo de produto para a consumação de copinhos de café quente e outros produtos similares também que você usa como alimento? Outro fato importante também é que gera um volume muito grande de material, esse poliestireno de isopor e que normalmente é descartado de maneira irregular. E é um tipo de plástico que não é reciclável. Então, nós apresentamos esse projeto de lei no sentido de começar a criar uma mentalidade de conscientização por parte dos cidadãos e cidadãs de consumir de uma maneira racional os plásticos. Mas nem todos os plásticos podem ser consumidos para alimentação, na alimentação, no consumo de produtos de alimentação. E um deles é o poliestireno ou isopor. Então, é uma forma de tentar educar, principalmente os comerciantes de produtos alimentícios, que comecem a mudar e busquem alternativas de embalagem e de acondicionamento de produto para consumo humano. Porque esse, além de ser impactante para o meio ambiente, porque o isopor não se recicla, o nível de reciclagem dele é baixíssimo, além disso, ele libera na sua composição, ele tem um produto químico chamado estireno, que é altamente cancerígeno para o ser humano. Então, o nosso projeto de lei visa buscar essa conscientização por parte dos comerciantes que vendem produtos alimentícios para que possam buscar alternativas de embalagem que não representem só o isopor.